Olá, pessoal, tudo bem? Essa semana nós iremos fazer uma atividade um pouquinho diferente de robôntica. Vou tentar deixar um pouquinho mais prático pra vocês, tá? Então, eu vou enviar um arquivo pra vocês. Vocês irão abrir esse arquivo e seguir as instruções. Lá nesse arquivo vai ter um link. Esse link vai abrir direto esse quebra-cabeça aqui, que vocês vão estar brincando em casa, tá? Pode fazer com o irmão, com quem vocês quiserem. Então, aqui tem o quebra-cabeça. Vocês vão movimentar e fazer esse quebra-cabeça. Conforme vocês forem fazendo, ele vai montar a imagem aqui, tá? Então, é uma práticazinha. Mas antes, vocês vão abrir esse arquivo aqui, ó. Que eu vou enviar pra vocês um grupo. Ele tem um texto que vocês vão ler, vocês vão entender o que é o quebra-cabeça. E aqui, ó, nesse link, azulzinho, que vocês vão clicar e vai direcionar direto pra essa aba aqui do quebra-cabeça, tá? Chegando aqui, faz o quebra-cabeça. Depois, volta com as orientações. Depois que vocês terminarem, então, aqui, ó, continuando. Aí tem uma atividadezinha pra vocês fazerem. Agora que vocês já sabem o que que é o quebra-cabeça, que tal agora vocês criarem o quebra-cabeça de vocês? Escolha junto dos seus pais uma foto com seus amigos ou familiares. Recorte em várias partes de tamanhos diferentes. Pegue uma folha colorida e cole as partes da foto pra montar esse quebra-cabeça. Eu enviei o arquivo, então, já tá lá. Cole o quebra-cabeça. Então, na própria folha já tem o espaçozinho pra vocês colarem. E tem todas as instruções também na folha da atividade, tá? Então, repetindo. Vocês vão abrir o arquivo, vão chegar naquela partezinha azul, abrir esse link. Depois que vocês brincar, fazer esse quebra-cabeça, aí que vocês vão fazer a atividadezinha, tá? Que é recortar uma foto de vocês e montar o quebra-cabeça. Qualquer dúvida, pessoal, pode ligar, pode mandar mensagem, Tatia, explica, tá? Até a próxima.